A polícia rodoviária apreendeu hoje uma carga de cigarros contrabandeados em Penápolis. Os produtos paraguaios eram transportados em meio à carga de repolhos e cebolas. Segundo a polícia, o contrabandista usou também caixas vazias para fazer volume e disfarçar o conteúdo principal, que era o cigarro. Por se tratar de produtos contrabandeados, o caminhão apreendido foi levado para a Polícia Federal em Aracatuba. O motorista do carro foi preso e está à disposição da Justiça.